Larissa, mulher, come tempo, não se manca não, mulher, como é que tá fazendo um negócio desse? Jogando o resto do óleo aqui na pita, não sabe que isso daí vai danificar a rede de esgoto, não? Mulher, não tem essas garrafinhas pet aqui que eu guardo sempre no armado, tem até o funil. Eu guardo isso daqui justamente pra gente poder fazer isso, presta atenção. Exatamente pra isso, né, aqui, ó, presta atenção. Aqui, ó, pra gente poder fazer o descarte. Tá vendo aqui, viu? Aí aqui, ó, dessa partezinha aqui, viu, vai pro descarte correto. Aprendeu? Tá bom, mas já aprendi. É bom o que tá acontecendo nessa casa aqui hoje, hein? Mas menina, não sei que já se viu uma marmota dessa. Pelo amor de Deus, é aqui que se descarta, contonete, adentro da pia pra entupir tudo aí, viu? Na lixeira, lixo na lixeira. Aprendeu? Entendeu? Eu acho bom, viu? É, meu povo, tá pensando o quê, viu? Vida de zona de carro não é fácil não, viu? Com certeza o que aconteceu aqui em casa deve acontecer aí na sua também, viu? Por isso que é muito importante, presta atenção, oriente, viu? Porque lugar de lixo não é na rede do povo.